Então pessoal, coloquei essa imagem pra vocês ferem aí, pra se confirmando aí, né, essa visão aí do menino Natan, a gente tá estudando aí, a gente pode ver ali o Obama ali, intermediando com o Papa, a qual eles aceitaram, né, o casamento do Kei, e o Papa foi lá e se romuncou com os Estados Unidos, né, ele fez o primeiro Papa a discursar no Congresso americano, e agora a gente teve essa semana aí o Papa conversando com o Irã, a gente sabe aí que o Irã tá fazendo essas bombas atômicas aí, por parte do PAN aí, com autoridade do Ocidente, porque eles fazem aquelas guerras ali, mas na verdade aí parece que tá se revelando realmente que vai ser tudo um combo, né, como a gente tá estudando aqui, você pode ver aqui as palavras aqui de Ezequiel, do profeta Ezequiel, como parece que realmente todas as nações vão se levantar contra os santos do Senhor, e tem até ali nas todas as profecias, em Apocalipse mesmo, onde fala aí que Deus vai ter a poteira realmente pro anticristo, Deus vai ter a poteira aí pra que essas pessoas aí pisem até no santo do Senhor, e a menina ali disse também, que soube o chip, ela falou ali que talvez o chip realmente pode ser essa marca da peste aí, já que se aproxima, né, e depois tudo isso que a gente tá vendo aí, que tá acontecendo aí, esses terremotos chegando aqui na região aqui, que eu vou fazer o vídeo depois, o pessoal não acredita, né, mas não acredita porque não quer ver, porque realmente chegou o momento, e todos estão com medo de perder o que possuíram, mas nesse momento tem medo de perder o que possuíram, mas realmente deixar pra lá tudo que foi conquistado, o material, e o fotógrafo espiritual, e apantonar o mundo, porque Jesus pode estar faltando nas nuvens aí, e que maneira que a gente vai estar, né, pra recepê-lo. Então, isso pessoal, a papilônia caiu, os santos, o Senhor Israel vai ser atacado, e vai se pretender o mundo inteiro, principalmente os pobres chuteus, porque é assim como teve a primeira, segunda guerra, assim como os chuteus foram perseguidos, que ali fala, né, que quando Cristo foi crucificado, que eles mesmos falam que o sangue dele caísse sobre eles, e sobre os filhos deles, né, sobre os filhos deles, e caiu, e vem caído até hoje. Alexandria ali foi a primeira cidade onde os cristãos foram perseguidos ali no ano 100, 200 ainda, passando por toda a história, na última guerra foi a Hitler, na segunda guerra o Mutial matou 6 milhões de chuteus, e agora novamente aí, assim como foi na guerra dos 6 dias ali, a guerra da guerra no oriente ali, onde Israel conquistou as suas terras, mas agora parece que vai ter diferente, mano, parece que vai ter o chocamento dessa terra santa aí, e quem sabe a separação, a separação do chão e do trigo, hein, valeu?